É do Bindorombim É do Bindorombim Pá, pá, pum, 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 pum. Oi. Acheou. A vovó quer ver. Cuidado que ele quer botar. Isso é sufoca, ó. Ó lá, ó lá. É do Bidonambi. É a música do Bidonambi, é o funk do Bidonambi, é, 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 a música do Bidonambi, é do Bidonambi. Pera aí, se eu pegar as coisas ali, ó.